Boa tarde, meu nome é Luiz Dias Fernandes, pra não fugir a tradição, meus papeizinhos amassados de sempre, eu vou ler pra vocês aqui uma poesia de minha autoria, ela não foi devidamente enxugada ainda, mas vai cru assim mesmo, né? O nome dela é O Retalho Xadrez, cavalos, belos cavalos, os primeiros estribos da humanidade, aço trabalhado com habilidade, a natureza chama, haverá como não responder, o xadrez está por todos os lados, as cores, padrões tribais, chales, camisas, calças e quilts, orgulho encarnado, gaita de folhas proibidas, tocando músicas proibidas, em noites proibidas, há milhares de anos se repetem. A senhora do corvo, observa a batalha com paciência, seu manto negro está sujo de sangue, o campo de batalha, sujo com a sua vontade. Aí veio a cruz, sumiram os cavalos, o aço esfriou, a natureza quando chama, já não encontra mais quem responda, as fogueiras já não comemoram mais a primavera, queimam a pele, os ossos e os cabelos, daqueles que ainda se lembram, seres humanos de ontem, os bruxos malignos de hoje. Restaram as cinzas e as belas histórias, as gaitas ainda tocam, mas são proibidas, mas não são proibidas. O xadrez sobreviveu. É isso.